Ata da tomada de posse de D. Manuel José Macario do Nascimento Corrente como Patriarca de Lisboa. Aos seis dias do mês de julho do ano de 2013, reuniram-se na Sé Metropolitana Patriarcal de Lisboa, o eminentíssimo e reverendíssimo Sr. Cardeal Patriarca e Mérito, D. José da Cruz Policarpo, Administrador Católico do Patriarcado de Lisboa, e o cabido da mesma Sé Patriarcal para, como colégio dos consultores e na presença do chanceler da Cúria Patriarcal, o Padre Jorge Manuel Tomás Dias, segundo prescrito no Cánon 382, parágrafo 3º do Código de Direito Canónico, receber o eminentíssimo e reverendíssimo Sr. D. Manuel José Macario do Nascimento Clemente, que apresentou as letras apostólicas para assim tomar posse como Patriarca de Lisboa. Tendo o excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Cónogo Carlos Alberto Pessoa Pais, o Presidente e deão do referido cabido, recebido as mesmas letras apostólicas e achando-as em boa e devida forma, foram lidas em voz alta e todos delas tomaram conhecimento. Dignaram-se estar presentes a todo este acto, que teve lugar durante a celebração litúrgica da hora de sexta da memória de Santa Maria no sábado, além do eminentíssimo e reverendíssimo Sr. Cardeal D. José da Cruz Policarpo, Patriarca emérito e Administrador Apostólico do Patriarcado de Lisboa, o excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Núncio Apostólico D. Rino Passigato, Bispos, Presbíteros, Diáconos, Membros de Institutos de Vida Consagrada e Sociedades de Vida Apostólica e Fieis Leigos que enchiam o Templo. Para constar, como é prescrito, eu, Chanceler da Cúria Patriarcal, lavrei esta acta que, lida e conferida, vai ser assinada pelo eminentíssimo e reverendíssimo Sr. Patriarca D. Manuel José Maguário do Nascimento Clemente, pelo eminentíssimo Sr. Cardeal Patriarca emérito, pelo excelentíssimo e reverendíssimo Sr. Núncio Apostólico, pelo excelentíssimo e reverendíssimo Dião em representação do cabido e por mim. D. Manuel José Maguário do Nascimento